É o bicho, bichão É o bicho, bichão É o bicho, bichão Vem, vem, vem Bicho, bicho, bicho Isso, bicho, bicho, swingueira O bichão não é brincadeira Vem trazer novidade Pra todo mundo se jogar Isso, bicho, swingueira O bichão não é brincadeira Vem trazer novidade, pra todo mundo se joga Se liga menino, o momento é agora Se joga pra dentro, pra fora Pra dentro e pra fora, pra dentro e pra fora Pro lado, pro outro, rebola Rebola, rebola, gostoso Rebola, rebola, gostoso Rebola, gostoso Gostosinho, gostosinho, gostosinho Gostosinho, gostosinho, gostosinho Que é isso? Rebola, gostoso Rebola, gostoso Rebola, gostoso Rebola, gostosinho Gostosinho, gostosinho, gostosinho Gostosinho, gostosinho, gostosinho Tem swing, swingueira O bichão, não é brincadeira Vem trazer novidade Pra todo mundo se jogar Tem swing, swingueira O bichão, não é brincadeira Vem trazer novidade Pra todo mundo se jogar Se liga menino, o momento é agora Se joga pra dentro, pra fora Pra dentro e pra fora Pra dentro e pra fora Pra um lado e pro outro Rebola, rebola, rebola Gostoso rebolar Gostosinho, gostosinho Gostosinho, gostosinho Que é isso? Todo mundo quebra com o bichão Nossa juventude Tem swing, swingueira O bichão não é brincadeira Vem trazer novidade Pra todo mundo se jogar O bichão não é brincadeira Vem trazer novidade Que é isso? Vem, se liga menino E o momento é agora Você joga pra dentro Pra dentro e pra fora Pra dentro e pra fora Pro lado e pro outro Rebola, rebolar Gostoso, rebolar Rebola, gostoso, rebolar Gostosinho, gostosinho Tá gostoso, tá gostoso Tá gostoso, tá gostoso Rebola, gostoso, rebolar Rebola, gostoso, rebolar Gostosinho, 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 o que é isso? Nossa juventude é o bicho bichão Só, 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 bicho bichão Só, 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 bicho bichão